No castelo E coles tua cabeça Aperfada Na casa de um vetejo Correções Leidados a pressa Na tua praia E um beijo Escoa, menina e moça Menina De luz que os teus olhos veem Tão cura Teus seios estão escondidas Marina, pregão que me atrasa a porta, ternura Cidade e apontos, bordada, toalha bem lá, estendida Escove-me, moça amada, cidade, mulher da minha vida No terreiro eu passo, sim, mas com graça eu vejo que foi Quando o povo me olha, sorri, és mulher da rua E no baile o mais alto sonho, foi que eu falo, sou que me faz Álvaro rente de vida e pedronho, quem não faz Amada, escove-me, moça, menina, não dos cristãos olhos verão Pura, os šanhos são descolidos, carina, pregão que me atrasa a porta, ternura Cidade e apontos, bordada Toalha, meira má, estendida Lisboa, uma menina e moça amada Cidade, mulher de minha vida Lisboa do meu amor, deitada Cidade, por minhas mãos, despida Lisboa, uma menina e moça amada Cidade, mulher de minha vida